Olá pessoal, boa tarde, tenham bem-vindos para mais uma aula, tá? Participando do nosso grupo Bad Meat do Sergipe, retornando, se preparando para o retorno aos treinos, né? Logo após a pandemia. Então hoje na nossa aula a gente vai aprender um pouquinho, alguns movimentos para estabilidade, tá? E equilíbrio, que a gente possa melhorar a nossa estabilidade e também o nosso equilíbrio, tá bem? Então vamos começar com o nosso alongamento, depois a gente vai passar algumas atividades que possam ser feitas em casa, tranquilamente. E no final, iremos fazer um trabalho de chasseio, tá? Que é a movimentação, tá? Utilizada para aproximação. Então a gente já viu o sprint step, que é o início, o start. E agora a gente vai ver um dos movimentos, que é o chasseio, tá bem? Então vamos lá, certo? Então começando a aula de hoje, começando o colocamento, pega o direito da frente, virando, tá? E aí, olha aí, tira. Esquenta agora, o direito da frente, a frente, a frente, a frente, a frente. Esquenta agora, a frente, a frente. E aí, olha aí, põe a missão, tira. Tira. Agora vamos lá. Põe a missão, tira. Fase unida. Desce Vou colocar ela na ponta do pênis Segura um pouquinho Nessa mesma posição agora Afasta a base Vai uma mão para cada tênis Contornando a ponta do tênis Uma mão para cada Agora as duas mãos Tocando o tênis direito Vai uma mão para cada tênis O tênis Ela estendida Esquerda Em cima do tênis A ponta do tênis está tendo em cima do tênis Agora a base um pouquinho Fechada Lá vai prazer Vai com esse ponto bem Faça um pouquinho mais O tênis está tendo em cima do tênis Uma mão para cada tênis Vou colocar um tênis na frente, a volta o outro outro E agora as costuras, desce, sobe, costura, e a base, acho que um pouquinho a base, a costura desce mais de forma. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui Outro Fechou, cabeça agora, avante, peixe, sol, desceu um pouquinho. Outro. E agora, a equipe, sobe. Para apoiar as duas mãos aqui atrás, muito reto, deixa só o peso, duas mãos. E agora, a equipe, a equipe da terra, oficipe, sol, desculpe, calaça mais um estuativo. Fica, de sol, desculpe, desculpe, desculpe. . 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 Agora a gente vai começar com o trabalho de equilíbrio e estabilidade, tá? Então vamos começar. Primeiro, flexão do quadril, flexão, isso, tá? Eleva e tenta ativar o corpo e não conseguir colocar o braço à frente igual ao do ar, tá bem? Vai ficar em torno de 15 a 20 segundos. Pronto, perna esquerda, adora, tá? Agora, o ponto alto aqui. Vai equilibrar para colocar o braço à frente ao lado. Pronto, agora, flexão do quadril e extensão da perna. Segura a perna direita. Pronto. Pronto, agora a esquerda. Flexão do quadril e extensão da perna. Pronto, equilibra. Tem que equilibrar o corpo, tá? Pega a perna esquerda. Segura a perna direita. Pronto, relaxou. Respira um pouquinho. Agora, vamos fazer a abdução do quadril, tá? Se quiser colocar a mão na cintura, coloca. Se não, tem que equilibrar. Vamos fazer esse bombeiro. Vamos lá. Perna direita. Equilibra o corpo. E equilibra. Pronto, ao lado. Se você achar que dá o equilíbrio, o melhor. Agora a outra perna, a esquerda. Vamos lá. Equilibra. Enquanto o ponto de equilíbrio, segura 20 segundinhos. Então, claro. E agora a gente vai fazer a hiper extensão. Equilibra. Com o outro abraço à frente, vai encontrar o equilíbrio. Só um pouquinho mais, lá. A porta a boca. Vou tentar equilibrar o corpo. Colocar o corpo rápido. E... Vou equilibrar o corpo, mas tá fazendo a raiva. Postura. A outra perna, agora. Agora. Vai. E aí. E agora a gente vai fazer hiper extensão e vai cruzar a perna colocando ela em diagonal, tá? Faz isso e traz um pouquinho, tá? Aproxima, traz ela e equilibra o corpo. Vou deixar um pouquinho mais. Então, agora a outra. Aproxima um pouquinho mais. Aproxima. Aproxima a cabeça. Aproxima o corpo. Coloca o braço no pé ao lado. Aproxima a equilíbrio. .. ... Duas reto nas mãos. Pronto, dai tudo. Pronto, vamos fazer o reto, certo? Fazendo o reto e a repouso, certo? Querem respirar? Dá pra continuar? Continuar? Pronto. Então vamos lá de novo. Elevação... ...elevação... 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 ...direita... ...e... ...a outra agora, a esquerda... ...e isso. Aí agora faz a flexão do quadrinho... ...extensão da perna... ...estende... ...e extensão. A outra... ...elevação... 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 ...e extensão. Segura... ...respira... ...aí que você está respirando um pouquinho mesmo... bug... ...elevação... ...elevação... ...boração... A outra agora é a esquerda. Pronto, e agora o carcinho pela extensão, tá, vibra, olhando pra frente, muito reto. A outra. A outra. A outra. Agora faz a hiper extensão diagonal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A outra agora. Liga. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. 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 Solteiro. Pronto. Pronto. Vamos lá. Separa. Vamos lá. Primeiro. Pé esquerda. Pronto. 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 Tchau, tchau. Então pessoal, esse movimento é um movimento que tanto ele é muito legal, porque ele também fortalece a região do core, como também traz esse equilíbrio. Aqui o ministro se sente no chão, mas se sentir desconfortável, pode estar fazendo no tapete, em casa, no local, esteja um pouco mais confortável. Tá? O que eu quero fazer? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, tá bem? Certo? Então agora a gente vai fazer o trabalho de chassé, ok? Lembrando, o chassé é uma parte da movimentação do badminton, tem que ir com o pé, tem que estar na ponta do pé, tá? Um pouquinho, tá? O chão tem a alta, tá? E aí vai fazer o movimento e voltar só que os pés estão assim como, tá? Ó, tá? Certo? Esse é o chassé. Primeiro os meninos vão fazer lateral, na largura da quadra, depois vai fazer frontal, na extensão, tá bem? Vai fazer um minuto, depois o outro faz um minuto, pra poder relaxar e descansar, certo? Então vamos lá lá atrás, que a gente não pode ficar aqui, tá ok? Aí durante um minuto, vai fazer o movimento. Você escolhe pra onde quer começar. Direito e esquerda, geralmente é sempre o lado esquerdo, né? Movimento do badminton. Pronto. Vou começar. Volta. Isso. Faz o split step. Volta. Precisa cruzar. Isso. Perna ou se torna. Alcanhar alta. Alcanhar a vista alta. Faz o split step 100%. Vem, dá paradinha, continua o movimento. Vem, dá paradinha, continua o movimento. Vem, dá paradinha, continua o movimento. Vem, dá paradinha. O importante é fazer o split step, logo em seguida, chaceio. Pronto. Vem, dá paradinha. Bora vai, Alisson. Um minuto. Split step, começa. Lembrando também que esse movimento já ser um movimento muito bom pra aquecimento, tá, pessoal? Dá pra fazer esse movimento já com aquecimento. Vem, dá paradinha. Vem, dá paradinha. P Pronto Agora vai nação, mais um minuto Vamos lá Prepara Vai, split step, faz o movimento Split step, faz o movimento Sempre olhando pra frente Lembra que o chassê tem que olhar com ponto fixo Pra não estar movimentando a cabeça Olha, marca um ponto fixo Pra não estar movimentando a cabeça Sempre olhando pra frente Faz o split step Sempre olhando, marcando ponto fixo Olhando pra frente o que é que tem Pronto É só marcar um ponto fixo e fazer o movimento Não estar mexendo a cabeça Prepara, vai Faz o split step Vamos lá Pronto Aí agora, pessoal O menino já fizeram aqui O split, é O chassê, né Com o split step Fizeram a largura da guarda Agora a gente vai fazer ele pro tal, tá Vai vir e vai voltar Tá bem O ideal era a gente fazer Olhando pra frente a branca da rede Mas como as câmeras estão aqui Que a gente ficou com a câmera lá no fundo Aí a gente tá fazendo na direção das câmeras Por isso que a gente tá fazendo aqui Agora o ideal É sempre você marcar um ponto fixo E tentar não movimentar a cabeça Fazer a movimentação olhando E esquece os pés No começo eu sei que é complicado Até ganhar coordenação Mas tem que fazer o possível Pra ir esquecendo Não pode fazer olhando os pés não Olha pra frente Tá bem Tá Então E em casa a mesma coisa Então se você for fazer em casa Marca um ponto fixo Vocês estão vendo que não precisa Fazer um espaço muito grande 4, 5 metros Dá pra fazer tranquilo No quintal de casa Tá na sala Basta um pouquinho o sofá Dá pra fazer Tá E aí agora a gente vai fazendo Eu me laço mais um minuto Depois eu faço tudo Agora Então faz um minuto Que eu me laço pra mais um Certo? Acho que até aqui tá legal Vai lá atrás Vai lá atrás Até aqui Isso Prepara Vem Só frontal Só frontal Só vem E volta Não Frontal Só de frente Volta Vem Volta Tenta não cruzar Lembra do que eu falei Já sei os pés não se tocam Não cruza Aí é fácil cruzada Depois Isso Volta Isso Aí dá paradinha lá Split step Faz Isso Legal Volta Split step Vem Isso Boa Nata Isso aí Split step Vem Volta Isso Legal Lembra Calcanhar alto Tá Aí faz split step Sai Voltou Legal Beleza Isso mesmo Tá Pronto Vamos lá Arro cadastro Cadastro já amarrou Repara Vai Vai Volta Split step Vem Isso Boa Legal Volta Vamos lá Volta Isso Boa 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 Lembra, sempre o split step. Parou, split step e voltou. Vai, saltozinho, split step e voltou. O tempo inteiro, sem parar. Isso, boa. Isso aí. Pronto, vamos lá, mais um minuto. Já estava bem agora, hein? Para, vai. Isso, isso. Legal. Beleza. Bem legal. Só continuar agora e aperfeiçoar. Só aperfeiçoar agora. Olha pra frente, ponto fixo. Isso, split step, saída em chasseio. Olhando ponto fixo, split step, saída em chasseio. Legal. 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 Vamos lá. Vai. Outro. É... Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, legal, vamos cair agora, pessoal, ó, então basicamente, a gente fez agora, né, o trabalho do chassê, já estamos adicionando outro movimento, temos o speedster, chassê, dá pra fazer em casa, um espacozinho legal, dá pra fazer tranquilo, certo? Tudo ok, então, vamos lá, vamos começando o movimento, pessoal, logo, logo a gente tá faltando, tá bem? Então, obrigado, obrigado a todos pela participação, obrigado a Alisson, obrigado a Piedes que tá gravando aqui, nosso cameraman, tá? Obrigado a todos e até a próxima aula!